Salve rapazada do Integral TV Chegamos aqui no Brasil E a primeira coisa que eu queria fazer Quando eu cheguei aqui, já peguei o telefone Falei, mano, me salva O cara tá aqui do meu lado Bom, eu que fiquei acompanhando os vídeos lá Parecia mais um estábulo Do que uma academia Falei, eu vou ter bastante trabalho Tamo aqui pra consertar esse tanque de guerra aí Tá mais parecendo um Bolo compressor passando em cima aí Será que tem muita coisa, galera? Vamos ver? Bom, rapaziada, eu fiquei lá treinando essas quatro semanas Com o Flex E nem um dia eu fiz físio lá E não encontrei nenhum físio A físio dele que atende ele Eu não consegui me atender por causa dos horários Então eu falei, der, mano, me salva Que eu vou, tô travado Eu preciso que você me libera tudo Pra eu conseguir voltar lá e dar mais porrada no treino Então hoje o André tá aqui Vai ter um serviço pesado Hoje é quinta-feira, né? Hoje é quinta-feira E treinta-feira a gente vai fazer De novo Antes de eu viajar Bom, pra quem me segue aí Segue o Rafa Sabe que a gente vem trabalhando muito duro No projeto do Olimpia Nós vamos chegar É um comprometimento nosso Ele faz a parte dele que é quebrar E ficar gigante Pra ser competitivo com os caras E eu faço minha parte Que é consertar essa máquina Vamos consertar então? Bora Eu tô precisando Vem, bicho Como você mudou bastante a intensidade, Rafa, do treino É perceptível a musculatura mais cansada Mais saturada, né? A gente vai fazer bastante liberação miofacial Ajustar É importante você fazer aqueles exercícios de mobilidade Que nós fazíamos aqui antes de você treinar Porque tá mudando os estímulos Qualquer percepção que você tiver de alguma articulação diferente com dor Você me avisa que mesmo longe a gente vai trocando ideia Mas dá pra perceber que a musculatura tá bastante saturada Tá treinando o limite, né? Você tem percebido alguma região mais dolorida? Lombar, ombro Lombar é a parte que mais dói Mas tanto pelo treino de costas Pelo treino de dorsal E o ombro Ó Já tá ajustando, só soltando Viu? Me fala uma coisa O que você tem percebido mais? A intensidade tá sempre alta Porque no nível que vocês estão treinando É impossível ser uma intensidade baixa Essas semanas que você tá lá, Rafa O que que tem feito a diferença, cara? É o estímulo de tá com um parceiro de nível Do seu nível assim mais Te puxando um cara que já tá No nível hard É os aparelhos É a mudança de local Assim O que que tem somado isso? O que que você tem percebido no corpo de diferença? Isso assim Tá mais cansado? Foi difícil se adaptar? Já tá adaptado? André, tudo Tudo tá sendo diferente, né? Então a gente tá fazendo A adaptação ainda A gente, lógico Já tá mais acostumado agora Mas ainda não Não se adaptou 100% A rotina de viver sozinho Lá e tal Mas em relação ao treino O treino é todo dia porrada Não tem massagem É todo dia com carga Então Percebi que eu Comecei a ficar bem mais cansado E a recuperação Demora um pouco mais Né? Porque você faz um Recrutamento das fibras Muito pesado Né? Muita carga Que a gente utiliza lá Uma pelo fato De que as máquinas Te proporcionam É... Você tá utilizando Bastante carga Com menos Menos risco de lesão Porque são São máquinas Que ele mesmo desenvolveu Então ele desenvolveu No ângulo perfeito De você só sentar E por exemplo Empurrar E já tá acionando Totalmente seu peito Então Eu nunca fiz supino Com 80kg cada lado Com 80kg cada lado E lá na máquina Eu consegui fazer Com 90kg cada lado Então isso Massacrou totalmente Meu peito Então foi um estímulo Totalmente diferente Isso é muito bom Pro corpo Né? Porque O nosso corpo É muito inteligente Sempre se adapta A forma de treinamento A forma de fazer dieta E... Eu treinando desse jeito Agora Ele tá fora Da zona de conforto Isso é uma coisa Que eu per... Sabe uma coisa Que a gente que tá aqui vendo Fica feliz, cara? É de ver o nível Que você tá treinando Você já é um nível pró Mas... Até mesmo Por estar no Brasil E a primeira vez Que tá mais tempo fora Com outro atleta Do seu nível Mais de região diferente Você tá no nível legal De treinamento Tá conseguindo Desenvolver bem Você ficou feliz Com esse resultado De saber que você tá Num nível bacana De treinamento Você acha que tá Muito longe De buscar Tá tranquilo Como que você se sentiu Esses dias de treinamento Aí? A primeira semana Foi um pouco mais cansativa Porque eu cheguei lá E já treinei Com a mesma carga Porém eu não tava Adaptado àquela situação Ainda, né? Então foi tudo muito novo Meu corpo ficou totalmente Ferrado durante a primeira semana E aí depois eu fui me adaptando Nessa última semana Já foi tranquilo Mas assim A gente sempre tenta Superar a última semana, né? Então por mais que eu já esteja adaptado Treinar com um pouco mais de carga Os treinos lá nunca vão ser iguais Então a gente sempre vai estar dolorido Porque a gente sempre tá buscando Um limite máximo Isso é muito bom Você treinar com parceiros Que te levam pra cima É outro nível É outro nível, entendeu? Você Eu tô buscando o treino dos caras lá, entendeu? Então isso faz eu sair da zona de conforto totalmente Então isso é bom pra mim É bom pra eles também, né? Igual a gente tava conversando lá Eu sou um cara muito competitivo Então se os caras fazem 12 repetição Eu quero fazer 13 repetição E aí os caras querem fazer 14 E aí a gente vai nessa até o final Isso é bom pra todo mundo, né? O que dá pra perceber aqui, né? Que a gente tem visto pelo menos É uma interação muito boa entre vocês Uma vibe muito boa de treinamento, né? Tem uma competitividade Mas ao mesmo tempo tem uma proatividade Um ajudando o outro Isso que é legal, né, cara? É o que ele fala lá A gente tá lá treinando um pelo outro Então dessa vez Tá eu, ele e o John treinando pelo Arnold Pra eu competir o ano que vem E quando for o campeonato dele Vai treinar todo mundo Pensando no campeonato dele Então hoje a gente tá treinando Pensando no meu próximo campeonato Que eu vou ser o próximo a competir lá Então isso motiva muito, né, André? Você saber que tá sendo acolhido dessa maneira Por um cara que é tão foda Um cara que é sete vezes campeão Do campeonato que eu quero Que eu tô querendo conquistar a vaga Pra chegar lá Isso traz uma motivação extra, né? A gente tava comentando isso Um cara desse nível Tá te acolhendo É ele ter essa percepção De um atleta brasileiro Com esse nível poder chegar, cara É o cara tá tendo essa visão também E é muito legal isso ver Que despertou um interesse Pelo seu nível mesmo Pelo seu potencial, né, cara? Isso deixa a gente feliz De ver o resultado Que você tá trabalhando duro Todos esses anos aí Tá colhendo fruto no começo Mas tem muita coisa pra andar ainda No nível de treino Qual que é a frequência Que os caras se cuidam? Tem um apoio igual A gente procura desenvolver aqui no Brasil Uns caras pra cuidar É mais difícil Você percebe que é o mesmo nível De atendimento aqui Pelo que você vê O que você percebe do trabalho Que eles recebem pra reestruturar? De fisioterapia De quidopatia Como que é isso aí lá pra eles? Eles dão importância pra isso Igual a gente dá aqui? Sim, eles dão bastante importância Mas na fase de preparação, né? Que você tá treinando muito pesado E comendo pouco E a recuperação é menor Ele falou que em fase de Na semana finais do Olimpia Ele fazia todo dia Então Você vê a preocupação do cara Em tá Ó Escalando tudo Cara Mas você tá dormindo em cama lá Ou você tá dormindo no porta-malas do carro? Pelo amor de Deus, né? Então os caras têm essa preocupação também, né? Tem Porque a gente sabe que É O trabalho que você faz, né? Que os fisioterapeutas fazem Ai Nos auxilia pra poder chegar 100% todos os dias no treino Porque se a gente chega 100% No treino de perna, por exemplo E aí no outro dia tem que treinar peito ou costa 100% Só que você tá lá morrendo Todo dia 100% Todo dia 100% E aí se você não tem essa manutenção Seu rendimento vai caindo Eu escuto bastante O treino é só porrada Eu escuto bastante o pessoal falar Que fica esperando o vídeo pra ver Pra fazer o próximo treino De tão motivado que os caras estão ficando Cara, isso é legal Ver o nível alto Cara, a gente fica cansado de ver aqui Isso é legal Eu tava bem ansioso pra ver você Saber o que tinha produzido no corpo Que eu já vi que o estrago foi enorme Vamos aproveitar essa sessão Você derrota algum que foi o treino Nossa senhora Mas já dá pra ver bastante diferença no corpo também Aí O foco, né cara? Quando você tá focado Quando você tá num projeto de trabalho Tá trabalhando duro Que é um trabalho bastante duro, né cara? Tá junto com os melhores É o que vai fazer você desenvolver E você tá sempre buscando Tá em alta performance aí, cara Tá buscando o melhor É muito legal Eu vejo o Rafa assim O Rafa pra mim é um exemplo O Mauricião Tamo junto aqui De cara comprometido, cara Ele é comprometido com o projeto dele Com o projeto de... Eu uso isso nas minhas palestras Nos cursos que eu vou sempre No projeto de vida dele De comprometimento Que ele se propôs a fazer E cada dia ele vem Um degrau maior Então se tem que comer mais Ele come mais Se tem que trabalhar duro Ele trabalha duro Ele faz o cardio dele Tá buscando os melhores recursos Melhor profissional Melhor desafio Não fica contente com os bons resultados Que ele já obteve Então é importante... O Rafa, talvez ninguém fale isso pra você Eu falo nos meus cursos Nas minhas palestras Mas você é um exemplo de cara comprometido, cara Comprometido com seus fãs Vai estar sempre disposto A trocar ideia com os caras A motivar, cara Então você é um exemplo De comprometimento Eu, meu Tô comprometido com você Mil por cento Tenho certeza que você vai chegar No Olimpio E vai chegar forte, cara Vai chegar surpreendente Obrigado Você sabe que esse é um projeto Que a gente tem lá Desde o primeiro campeonato, né? Que você ficou me devendo um vidro de xarope Pra eu e Vitinho ficarmos gritando lá É algo que... Que graças a Deus Desde o início Eu não tô sozinho nessa Então... Só tem que agradecer vocês E todo mundo que me apoia Que tá do lado Que incentiva Que de alguma maneira Também faz parte desse projeto, né? Porque às vezes as pessoas Vêm um atleta E acham que Fala Ah, bodybuild é a vida Isolada É uma vida sozinho Só que não é, velho Sozinho você não chega Em um lugar nenhum Sozinho Você não faz nada Da sua vida E aí a hora que você Para pra analisar E ver É uma equipe gigantesca Que tá do lado, né? É, todo mundo Vivendo o mesmo sonho, né? Todo mundo vivendo o mesmo sonho E você é motivo de orgulho, né, cara? Porque o pessoal De você trabalhando duro, cara Vê que você tá focado Tá obstinado com o negócio Porque, meu Chegar, todo mundo Quer chegar Quer fazer Mas se comprometer com o projeto, né, meu Abrir mão de muitas coisas De... Trabalhar no nível profissional É muito duro, não é, Rafa? É, você tem que ter um nível De comprometimento muito grande, né? Porque Você é o único responsável Pelo Seu fracasso Pelo seu sucesso, né, André? O bodybuild Você Não pode deixar nada Na mão das outras pessoas Para fazer por você Então Você que tem que comer Você que tem que fazer dieta Você que tem que fazer o cardio Você que tem que E você que tem que Cozinhar ainda, né? Então se você não tiver comprometimento Não tiver disposição De pagar o preço Né? Pela evolução Você vai ficar patinando No mesmo lugar E eu, assim Desde o início Sempre tive a vontade De ser melhor Em tudo que eu faço Né? Não melhor do que as pessoas Mas melhor do que eu mesmo Ah, show de bola Sempre me superar Sempre ser melhor Para, assim, Inspirar outras pessoas Motivar outras pessoas E mostrar que na vida Todo mundo pode fazer o que quiser Na vida Basta ter Força de vontade Dedicação Interesse Comprometimento Então Eu acredito muito nisso André Sempre Sempre acreditei Nesse sonho E cada dia Acredito mais E quanto mais eu acredito Mais coisas Boas Vêm acontecendo E me direcionando Para o caminho certo Sabe? Então Não tem como Eu não Eu acordar um dia E falar Porra, velho Não, isso não vai dar certo Não, mano Eu acordo todo dia E falo Mano Isso vai dar certo Tem que dar certo Eu vou fazendo assento Respira 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 Barriga para cima Devagar Vira de abdômen Para cima Tá muito pesado, né? Nossa Mano, é muito bom Mas já vou sentindo O corpo ficando leve Só que vai dando um sono O Dury abraçar agora Marius Como que Eu acho Na próxima vez que ele vier A gente já não consegue fazer Mais dessa manobra aqui Respira Respira Mais leve Lá em São Paulo Obrigado, velho Lá nos Estados Unidos Eu ia andando assim Mano, é tudo estralando Eu falei assim É Prá, mano Estralava O dia inteiro No nível que o Rafa está Mesmo De peso De cargas É o que ele falou O atleta pró No nível O pessoal sempre pergunta Para mim Não tem como, cara Tem 100% focado No que está fazendo Porque Qualquer Bobeira Qualquer coisa, né Rafa Pode lesionar Pode Então, nas cargas Que eles estão Você percebe que Por estar sozinho Que eu já acho difícil Isso, né Você ia cá Um ajudando o outro Mas você elevou O nível de concentração Você sente que você está Mais concentrado Está mais focado Como que é isso Esse mindset seu Esse mindset de estar Mais em alta performance De tentar não se machucar Como que você está vivendo isso Como que você está levando isso É muito diferente Porque Ele construiu um local Lá Que é propício Para o trabalho Então, tipo O horário que a gente treina Ninguém Vai na academia A academia dele Funciona como um estúdio Alguns personagens Pagam a mensalidade E levam seus alunos lá Só que Da meio dia As duas Ninguém entra na academia Que é o horário Que a gente vai treinar Então, da meio dia As duas É só a gente lá dentro Só tem eu E ele, o John E a Karen Que vai treinar também Junto Então, você chega naquele lugar E toda a energia ali Gira em torno do seu treino É um trabalho mesmo É diferente Entendeu? É diferente De você treinar em uma academia Cheia de pessoas Conversando O seu foco é totalmente outro Você chega ali Só para fazer aquilo Entendeu? Você vai chegar Você vai entrar naquela máquina Você vai estar tão conectado Que você vai fazer Com o dobro do peso Do que você fazia Em uma academia normal E vai sentir Vai se sentir bem Você está tão conectado Que você não pensa em lesão Você está ali Tão conectado Que você faz A execução Do exercício Tão perfeito Que dificilmente Você vai se lesionar Agora Tudo Para que tudo isso Aconteça de uma maneira 100% Toda a sua vida Ao redor Também tem que estar Tranquilo Porque Você sabe Você chegar na academia Para treinar Sei lá Com algum problema Sério em casa Só que você não vai estar Conectado Então a gente está Trabalhando ao máximo Para estar sempre um dia Mais conectado com o outro Um dia mais conectado Do que o outro E isso vem acontecendo Isso vem acontecendo Só que esse primeiro mês De adaptação É difícil Porque a gente vive aqui Com os pais A família da Karen Tudo aqui perto Com os meus amigos Aqui perto Todo mundo Tem cabelozinho O cachorro Então assim Esse primeiro mês A gente ficou lá Só eu e a Karen Foi difícil Foi difícil Porque a gente não tinha Com quem conversar A gente É só eu e ela E ela e eu Mas a gente está disposto A fazer dar certo Então a gente não Se a gente está passando por isso É porque realmente Tem um objetivo maior Tem um objetivo maior Entendeu Não é aí vão Não é à toa Só que é isso Você tem que estar disposto A pagar o preço Quantas pessoas Estão dispostas A pagar esse preço Entendeu Então A pessoa Ela quer a glória Ela quer o resultado É engraçado isso Todo mundo vê o pódio Mas antes do pódio Tem um trabalho muito duro Um trabalho de preparação Um trabalho de abdicação Abdicou dos amigos Da família Do conforto Que você está na sua casa Da cultura Está em outra cultura Outra língua Não é igual aqui Eu construí A gente reformou toda a casa Pensando em tudo Para o nosso trabalho Então eu fiz uma cozinha ali Que é o lugar que eu mais Passo tempo durante o meu dia Da maneira que eu queria Da maneira que eu gosto Do jeito que dá certo Para eu poder gravar para a galera Tem aqui uma escada Uma esteira Tem a sala de pose E aí eu fui para lá E lá não Eu tive que alugar uma casa A dar tudo de novo Exatamente A gente alugou uma casa Pequena Uma casa que é de uma brasileira Porque é muito difícil De alugar casa lá Para estrangeiros Nos primeiros meses Então tipo assim A gente está tendo Que se adaptar a tudo isso Porém O objetivo maior Nos move E faz a gente passar Por tudo isso De uma maneira mais tranquila Que a gente acorda E vai dormir Pensando em um objetivo Sabe Então tenho certeza Que o ano que vem Vai ser um ano muito bom Tanto para mim Quanto para a Karen Que ela também Vai chegar no Mistério Olímpico Tenho certeza E a gente vai fazer acontecer E o mais legal de tudo isso É ver todo mundo Que acompanha aí Todo mundo que Torcendo Comenta nos comentários Torcendo Incentivando Isso é muito legal Porque É o que eu falei Quando eu fui para lá Isso não é uma experiência Boa só para mim É uma experiência boa Para todo mundo Que está assistindo os vídeos Eu estando lá Treinando com os caras É informação Bom Falou de comida aí Prepara alguma coisa Para a gente comer Né Mauricião Já tem aqui Negócio para você Né Masterchef Aqui ó O que você gosta Aqui ó Cadê o Vitinho Vitinho Aqui ó Off eterno Eu sei que você posta As asas de galinha Comendo lá Mas isso aqui Que você gosta Né safado Deixa escondido Na casa do Rafa Vamos ver aí O que vai ter de rango Para nós Mais aí Mauriciel Tá com fome Com fome Para caramba Aí 500 gramas De batatinha Como de costume A galera pira Quando você raspa A colher Na frigideira Essa aqui Do mais do jeito Que eu raspo Assim não Não fere a frigideira Agora se um dia Você vai passando a faca Assim E aí pode mexer Como é Como é Bora Come aí Maurício Tá com fome Coma Maurício Come aí Maurício Gente Você tá louco Pra comer o bolo Né Você tá louco Pra comer o bolinho Né Maurício O bolo do Vitinho Capiau Você não quer comer purê De batata Não Né safado Come certo aí Aqui os caras Tem que comer igual Bodybuilder Também Aqui mano Ó Maurício Maurício igual Biquíni André Kleski E o Rafa Monstro Aqui pra você fazer as refeições É fácil Todos os lugares Que você compra Preparar Cozinha Como você falou Já tá no jeito E lá cara Como que tá sendo Essa parte aí Como que tá se virando Tem que dar um jeito Tem que ir atrás Tem um mercado Ainda bem que a gente mora Lá tem um mercado Perto de casa E também Tem um mercado Brasileiro Lá perto de casa Aí facilitou É facilitou Porque mano Nos primeiros dias Lá a gente tava Comendo o arroz Lembra mano O arroz dos caras lá Você é louco O arroz parece uma pedra Não acertava o arroz Nenhum dia E mano É foda Aí você tem que comer É fácil ocupar O arroz dos caras Agora né Não O arroz Na panela Não tem como O Nidos Venceremos Você é louco O Nidos Não tem vídeo Né Era o arroz Para o pedaço Eu acho que saiu No primeiro vídeo Saiu Saiu no canal Você quebrando o arroz Arroz para o pedaço Queria um pedaço Não era que nem Não A galera viu aí no canal O bagulho é aqui Ó Chega a colher aqui Ó Meu dente quebrou E aí mano Beleza Aí a gente encontrou Esse mercado brasileiro Encontrei As coisas que tem aqui A batata Inglês Igual a essa aqui A batata doce Igual a essa O arroz Igual o que eu faço Aqui Aí já consegui Me adaptar Um pouco melhor O bom lá É que tem variedade Eu gosto de usar A galera Ver aí Eu vi até a galera Falando Porra Por que fala Que tá comendo turkey E não peru Mano O nome do bagulho Não Então assim Tem esse turkey Que é gostoso Frango A carne de lá Que a gente não Se adaptou muito bem Ainda porque Eu senti que é bem Gordurosa Assim sabe Mesmo nesse mercado Brasileiro Ainda não Consegui achar Uma carne Igual a essa Que a gente tem Porque aqui também Eu tenho açougue Que prepara Do jeito que eu quero Mas assim Então A gente tá se virando Estamos se adaptando É bastante comida Que o Cris tá passando Ainda Teve alguns dias Que ele baixou um pouco Alguns dias Que ele aumentou um pouco mais O bom lá É que tem bastante lugar Pra refeição livre As refeições livres lá São boas Lá Isso é legal Mas A gente Você lembra A roupa Que a gente comia lá? Nossa senhora Panqueca Nossa É muito bom O Vitinho O off é eterno Se for eu e você Pra lá É off eterno Não é roupa Então assim Tem suas vantagens E tem suas desvantagens Mas é Em qualquer lugar Tem isso Cara Mas fala aí Uma coisa assim Que É muito legal Você tá treinando Com um cara Que era seu ídolo No esporte É um dos ídolos Não é meu? Como que foi Essa transição? Um cara Que ganhou muito ali Seu ídolo E de repente Agora é seu parceiro De treino Como que foi Nos primeiros dias Agora parece Mas e aí? É muito doido Né André? Tipo assim É você Tá vivendo um sonho Né? O cara ganhou Sete vezes O campeonato Que eu quero ganhar Que eu quero chegar Que eu quero ganhar E ele tem muita coisa Pra me ensinar Tem muita coisa Tem muita história Tem muita história Tipo assim Eu tá treinando Com ele lá É um privilégio Que muitos atletas Queriam ter Então eu tô aproveitando Ao máximo Essa oportunidade Que ele me deu Ele que me convidou Pra ir pra lá Ele que me chamou Pra ir pra lá Pra treinar com ele Então eu tô tentando Aproveitar ao máximo Tudo isso O máximo de informação Que ele tá me passando Aproveitar ao máximo Os treinos Aproveitar ao máximo Tudo Porque é uma oportunidade Única Né? Então é o que ele falou Ele falou Rafa Eu te trouxe aqui Porque eu sou um cara Que eu vi um potencial Muito grande em você E eu gosto de poder ajudar As pessoas que trabalham De verdade Eu vejo que você trabalha Por isso Você vive isso Então tipo Você é um cara Igual a mim Então eu quero Poder te ajudar E isso me faz bem também Então a gente tá treinando Muito pesado E tá sendo bom Tanto pra mim Quanto pra eles também Porque Eu tô indo lá Pra treinar No meu máximo E os caras tão vendo isso Isso também motivam eles E tá sendo uma troca Assim de energia Muito boa Isso é louco Só tenho a agradecer Porque o cara Realmente é sensacional A galera conhece ele Por internet Mas ele é realmente Muito humilde Então é um cara Que merece Estar onde está Que conquistou tudo isso Acho que também Devido pelo fato Da sua humildade Do seu caráter E da sua vontade De querer fazer o bem Por outras pessoas Cara Isso é legal Uma coisa que eu percebo Nas coisas que estão Dos caras que estão No topo mesmo Várias vezes Essa vontade De ajudar o outro De quebrar as pedras No caminho E falar Não vamos que dá De poder ajudar Isso é muito legal E isso indiretamente Você faz pelos outros Porque todo mundo Chega perto de você Você sempre tem uma palavra De incentivo De motivação E tá transmitindo Essas perguntas Que eu fiz aqui Eu acho que muita gente Queria ter oportunidade De perguntar E de coração O André tá fazendo O papel da galera Tá fazendo O papel da galera Porque é assim Os caras Eu tenho um pouco De vergonha De aparecer ainda Por incrível que pareça Mas tem muitos alunos Meus E os caras Que acompanham o Rafa Pedem ou Mostra a rotina Como que é lá dentro Como que atende Porque o cara Não tem esse acesso E quando você permite Isso Que você transmite isso É um jeito De quem te segue E de certa forma Por não ter tido a oportunidade De estar perto de você De estar vivenciando E de ver que você É um cara simples Eu conheço você Há seis anos Eu falo que é uma criança De 130 quilos Porque é a imagem Que eu tenho É de seis anos atrás A primeira vez Você subiu no palco Estava em preparação Então obrigado Dessa disponibilidade Sempre de compartilhar E de ajudar Quem tá começando Ou quem tá no topo Você é igual Com qualquer um Que chega perto de você Mesmo na rotina dura Que você tá tendo Você ainda poder transmitir Uma mensagem positiva De vamos pra cima Nós vamos chegar Nós vamos quebrar tudo Obrigadão de coração Que isso E eu tenho muita felicidade De estar junto com você Eu que agradeço Pela parceria de sempre Pelo que eu te falei Que a gente tava conversando ali É um trabalho Que as pessoas Vêm um atleta Bodybuilder E pensa que ele faz O trabalho sozinho Mas não é Quando para pra ver Tem muita gente envolvida nisso Então eu só tenho A agradecer a Deus Por ter toda essa equipe Por trás de mim Você, o Vitor, a Karen Integral Médica Família, né? Moro isso não Mas eu acho assim A galera Só tenho a agradecer E poder passar isso Pra galera que assiste Eu recebo muitas mensagens diárias Sabe? De pessoas Que falam Que assistiram os vídeos E se motivaram Que tava em depressão E saiu de depressão Que era obeso E conseguiu fazer dieta Pra perder peso Que era muito magro E começou a ganhar peso Enfim Isso é um esporte Que realmente salva vidas E poder fazer Esse papel De mostrar O quanto Esse esporte É valioso O quanto esse esporte Tem de bom A oferecer às pessoas Isso é realmente Gratificante pra mim Então Poder trabalhar Com o que ama É algo que Não tem valor Não tem dinheiro No mundo que paga Então só tenho A agradecer a todo mundo Desão aqui Mais uma vez Obrigado A você Fica a dica aí Pra você Que qualidade de vida Ele tá transmitindo Mas pra você Que tem um sonho Você quer chegar Primeira coisa Acredite em você Segue seu coração Se cerca de pessoas Que tem o mesmo objetivo Que você Que tão disposto A te ajudar Que tão disposto A crescer com você Eu vejo muito isso Na Kai E no Rafa Um ajuda o outro É um pelo outro Ela falou uma coisa Muito bonita Que eu não esqueço Que não é o Rafa Na frente Ou ela na frente É os dois juntos Caminhando pra crescer E quando você tá Uma pessoa do lado Do outro Caminhando pra crescer Cara, não para Sozinho você pode chegar Mas com muita gente Que tá afim Do mesmo objetivo Você vai chegar Muito mais longe E nós vamos estar juntos Pra ver isso aí Se Deus quiser Pode ter certeza A gente vai chegar lá 2020 é nosso ano Eu Minha professora Ali Inglês A galera falou aí No vídeo Pô, cadê a Bel O que vocês fizeram Com a Bel A Bel ficou aqui Em casa Junto com os avós Da Karen E agora A gente vai levar ela pra lá Então ela vai ser A primeira vira lata Americana Que vocês vão ver Na internet Rapaz A Bel é famosa Viu Né Bel Então é isso galera Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês gostem E já quero voltar pra lá Mobilidade Melhor E pronto pra Pra guerra Pra guerra lá Mais dois meses Então é isso aí galera Se inscreva no canal Curte e compartilha Tamo junto Tamo junto sempre Sempre um prazer Tá aqui Pra cima Tchau 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 Tchau